Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como fazer ADG Altar de Siena ou Siena 1SS E aí pessoal, pra quem não conhece, eu sou o C e está começando mais um vídeo aqui no canal Galera, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu estou ensinando a vocês a como fazer ADG Altar de Siena ou Siena 1SS E galera, pra vocês estarem fazendo ADG Altar de Siena, vocês vão precisar dessa entrada aqui Que é essa melancia laranjada, parece mais uma melancia Galera, existem alguns modos de você conseguir essa entrada Um deles é através do drop, você consegue dropar o Altar de Siena em qualquer mob de região dos lagos E Floresta Mutante, tá bom? Você consegue dropar essa ADG tanto em região dos lagos quanto Floresta Mutante Em qualquer mob Outro meio, galera, que também agora é o meio mais fácil é ADG, é a quest diária que você tem Que você consegue a partir do level 120, tá? Que é o Desbravadores de Calabouços, tá? Que você consegue pegar essa quest aqui no instrutor, tá? De Tunderfan, vocês vão estar falando com ele É praticamente a única quest que tem nele depois do level 120, né? E aqui você consegue selecionar ADG de Siena 1SS, tá? Outra maneira, galera, é também através do leilão, tá? Vocês vindo aqui em Dungeon, Entrada de Itens Missão Dungeons, está procurando aqui, ó Siena Chess, né? Ó, é Siena, né? E aqui está a entrada, né? Pra ir ao Altar de Siena, tá? Por 1kk e 100, mais ou menos, né? Resumindo A maneira, galera, de fazer aí, pegar a entrada, tá? É craftando aqui na Chloe, tá? Você precisa aí de uma quantidade de 3.300 pontos de amizade da Chloe, tá? Vocês vão precisar de um Parasita Bad e 4 Dimensional Stone, tá? O Parasita Stone é esse parasita, né? Essa frutinha aqui Como vocês podem ver, tá? E o Dimensional é essa pedrinha aqui, tá? Aqui também, como falei pra vocês Ele também dá pra... Essa pedrinha, né? Você compra aqui na própria Chloe, tá? E o Parasita, tá? Essa fruta Parasita aqui Você consegue dropar ela em muitas DGs Como T1, T2 E também Região dos Lagos, tá? E Floresta Mutante Ou pode estar adquirindo ela no Leilão, tá? Beleza, pessoal? A entrada, tá? De Altar de Siena, tá? 1SS aí Siena 1SS É bem nesse local aqui de Floresta Mutante, tá? Onde tem esse furacãozinho aqui, tá? Que é o mesmo local, né? De Altar de Siena 2SS, né? O BF2, né? Segundo andar, né? O que acontece? Vocês vão estar clicando aqui, tá? E aqui, galera Na barra Itens, tá? Você consegue ver todos os itens, tá? Que são dropáveis da DG, tá? Então, galera Eu vou estar aqui selecionando a Altar de Siena, né? Primeiro andar, né? Ou B1F, né? E vou estar mandando entrar Beleza, pessoal? Charjou aqui Primeira coisa que vocês vão fazer, galera É conversar com esse carinha aqui Feio pra caramba, né? Parece um sapo E vamos estar apertando espaço Até pegar essa primeira, né? Semente O primeiro boss, galera É um boss É um sapo Uma espécie de sapo E esse sapo, galera Tem um segredo, tá? Principalmente se você não tiver muito ataque, né? Que é no caso aí Que é o seguinte Esse boss aí Como vocês podem ver Ele tem um stun Ele vai stunar a minha duelista Não stun, não Que estranho O que que acontece? Se você demorar A matar esse boss aqui Esse sapo Vai aparecer uma mensagem de Warling E você vai ser transportado automaticamente Pra uma outra sala, né? Onde você vai ter que matar Uma certa quantidade de mobs lá Pra eu estar voltando aqui pra cima Tá? Então o que que acontece? É, aqui tem duas possibilidades Ou você mata ele muito rápido Se você não tiver condição De matar ele muito rápido O que que você vai fazer? Você vai ficar Bem aqui na frente dele Tá? E quando essa mensagem de Warling passar Não, na verdade Você vai fazer o seguinte Você vai colocar o mouse aqui Em cima da ponte, tá? E assim que a mensagem de Warling aparecer Você vai Fugir o mais rápido possível Tá? Pra cima dessa ponte Porque aí o jogo Não vai deixar Você ser transportado Lá pra baixo Eu vou estar deixando ele E transportar lá pra baixo Se a UI não matar ele antes Se a UI não matar ele Eu cancelo a invocação Apareceu Warling Foi transportado pra outra sala Aí vocês tem que matar Todos esses mobs aqui Pra tá Subindo lá pra cima de novo Mata todos os mobs Matou todos os mobs O que que acontece? Se você não matar todos os mobs Você clicar aqui no portal Não vai aparecer nada Então tem que matar todos os mobs primeiro Matou Fica no portal Vai ser transportado aqui pra cima de novo Agora eu vou ver Se ele consegue Fazer ele me mandar lá pra baixo E eu consegui Mostrar pra vocês O que que vocês tem que fazer Quando aparecer Lá pessoal Passou o melhor link Corre pra cá Tá vendo? Não Então ele transporta pra baixo Agora uma dica Pra se você que é AT ou arqueiro Se você chegar bem aqui Bem devagarzinho Clicar nele E assim que disponibilizar as skills Você ficar atacando Por conta que você é AT ou arqueiro Que você ataca de longe Ele não te ataca E nem te teletransporta lá pra baixo Isso só funciona pra arqueiro E AT que atira de longe De mal eu não testei Mas pode ser que funcione também Mas é só você ficar Atacando ele de longe Aqui no meu do Elisa Já não dá É só se eu ficar atacando Essas skillsinhas aqui Ele não me ataca Como vocês podem ver E nem me teletransporta lá pra baixo Você pode estar ficando aqui Se você for AT ou arqueiro Atacando ele de longe Beleza pessoal Matou o boss aí Quebra o baú Vocês vão chegar aqui E vão clicar bem nesse canto aqui Da ponte Tá vendo? Vai aparecer a A nuvenzinha de argumentação Clica nela e aperta espaço Por quê? Porque se você Você fazer nisso Você economiza um tempo Pra você não dar a volta Descer ali as escadas E vir aqui E clicar no portal É uma dica aí De economização de tempo Então beleza Você sai do portal Vem aqui reto Fala com o carinha aqui Feio de novo Ele vai te dar uma quest Que é pra você falar Com uma espécie de baú O baú está bem aqui Se não falar com esse baú Beleza Volta Lá pra onde que está O homem sapo Sobe aqui Essas escadas E fala com ele Soltar Falou com o altar Volta e fala com ele Ele vai te dar A segunda semente Beleza Vira o escorredor aqui Vira e ignora Todos esses rupras E vai derrotar Esse boss aqui Esse boss aqui Galera Ele também Ela é bom você Matar ele o mais rápido Possível Eu vou estar demorando Não vou usar a BMI Pra não matar ele tão rápido Vou estar mostrando a vocês O que que acontece O que que ele faz Ele enfia debaixo da terra E se teletransporta Pra um outro local Dessa sala aqui Ele pode aparecer aqui Ele pode aparecer ali E isso é meio chato Porque gasta mais tempo Na DG Então o que que acontece Mate ele também O mais rápido possível Beleza pessoal Vocês podem ver Ele transportou Transportou bem perto Dessa vez Mas ele pode cair aqui Em qualquer local Dessa sala aqui Dessa sala aqui Até aquela descida ali Dessa escada Até aquela outra escada Ele pode transportar Pra qualquer local Nessa sala aqui Então assim É melhor É melhor Você matar o primeiro Mais rápido Se você for usar As skills Suas Da sua Classe Eu consigo você Usar no primeiro Boss Se você não for Arqueiro Nem até Que ataca de longe Ou mago Acho que mago Também serve Mas esse aqui Também é bom Matar ele rápido Pra economizar Tempo Beleza Matou o boss Vamos aqui Seguir reto Aqui Vou chegar aqui Quebrar o baú Dele Pego itens E vamos embora Vamos descer Essa escada aqui Vamos ignorar Todos esses mobs Aqui Virar pra cá Subir as escadas E Falar com esse carinha De novo Ele vai dar A terceira semente Agora a gente vai lutar Com o Ângelo O Ângelo Galera É um boss Que só é forte Tá Mas Não tem Não tem Não tem precisão De matar ele muito rápido Nem muito devagar Não Tá É um boss aí Que ele é Só forte Comparação aos dois primeiros Ele é bem mais forte Beleza Matou o Ângelo Quebra o baú dele E vamos embora Sobe essas escadas aqui Galera Vocês vão falar Com essa espécie De ovo aqui Né Vão seguir reta Aqui toda a vida Tá Até o final Do corredor E virar pra direita E falar com a parede Falou com a parede Volta Agora a gente vai virar Pra direita De novo Né E vai tá falando Com essa espécie De token De token Aqui Né De foco Né Beleza Agora vocês vão subir As escadas Vão aqui E vão falar Com o de novo No qual Você vai pegar Aí a quarta Semente Descer aqui Tá Virar aqui Também E vão colocar Uma semente Tá Em cada um Desses Espécie de Estátuas Né Ou túmulo Tá Colocou num Colocou no outro Colocou no outro Colocou no outro Vai tá abrindo Aqui em cima Esses dois Bosses aqui São os Bosses Assim Meio fortes Tá Eu conselho Você está usando BM aí Tá Pra tá Matando eles E tem Um segredinho Nesse Boss Aqui Que é o seguinte Esse Boss Eles meio que São dois Em um Porque é o seguinte Você tem que matar Os dois Ao mesmo tempo Tá Não é ao mesmo tempo Assim Tá Matei um O outro E já tem que tá Morto Né Não É Você tem que Que matar um E logo matar o outro Porque se você demorar Você matar um E demorar matar o outro O outro Vai estar revivendo Né Eu matei um Depois Eu vou matar o outro Só que Que é interessante Aqui se você Não tiver muito dano Bate num Até deixar no Sangue crítico Ou seja Um sangue Que é só você Chegar e Dar um tapa Ele morre E mate o outro Aí Assim que você matar um Você vai lá E bate nele Né No sangue crítico Né Eu matei um Pra vocês verem O tempo Que ainda demora É um tempo Até grande Tá Só que se demorar Muito Ele revive Aí você tem que fazer Esse processo Toda a vida Tá E esse Boss Ele tem uma quantidade De dano Assim no começo Pequeno Quando mais sangue Você vai tirando dele Mais dano Ele vai dando Tá Então beleza Quebrou o baú Aqui a mesma coisa Das escadas Da ponte lá Do começo Tá Clica aqui Nessa daqui Pra evitar Que você dê Aquela volta Ali de descer E virar aqui Pra baixo Então é só clicar Aqui E você automaticamente Descer aqui Pra baixo Chego aqui Dessas escadas Vão caçar Esse mob O upra O fraco Se você estiver jogando Cabal BR Vai estar Com esse nome Se for Cabal Global Ou de outra linguagem Vai estar Esse nome Aqui Então mate Ele Ele é um upra Bem fraco Desse matar Desse matar Porque esse upra Aqui Que vai dar O item De fazer A quest Do bracelete De siena O sapo Lembra Que o sapo Transportava Vocês dentro Pra uma sala Então é essa sala Que vai estar O baú Do bracelete De priteus Só que o que acontece Como a gente viu Lá Aquela sala Vai nos transportar Também Pra sair dela Pro início Da DG Então o que é interessante Eu fazia a quest Todinha A DG todinha Pra depois Vim aqui E falar Com a parede Só que tem um problema Que eu vou estar Finalizando a DG Quando você finaliza A DG A DG te dá Um timer De um minuto Pra ela estar Fechando Automaticamente Ela fecha Aparece aquela Contagem No canto E você tem Um minuto Até a DG Fechar Então você tem Um minuto Pra chegar Aqui e falar Com essa parede É um tempo Grande Dá pra pegar Com facilidade Porque o que acontece Se você não fizer isso Você vai ter que Pegar o bracelete De priteus Ir lá no bar Onde que cai O bracelete De priteus Não é toda vez Que cai Vai ter que ir lá Onde que pega O bracelete De priteus Aquela primeira sala E voltar aqui Tudo de novo Então você vai ter que Andar a DG Todinha de novo Se você Achar que não consegue Em um minuto Voltar aqui Eu vou estar fazendo O processo Pra vocês verem Quando eu for fazer O processo lá Se vocês acharem Que não consegue É melhor É melhor vocês Irem lá mesmo E fazer o caminho Tudo de volta Pra vocês não Terem a chance De perder O bracelete De priteus Mas pessoal Chegou aqui No final do corredor Vamos falar Com esse peixe Aqui Vou falar com esse peixe Beleza Volta aqui pra cá Essa quest Que a gente vai fazer Agora galera De ir e voltar Porque a gente vai voltar Agora lá Pro início do corredor De novo Essa quest Galera É uma quest Que você vai Praticamente Jogar Uma espécie De líquido Na água Pra enfraquecer O boss Seguinte Por que que acontece O boss O boss Seguinte Por que que acontece O boss Que a gente vai matar Agora Ele já tá lá Já dá pra ir lá E matar ele Só que ele agora Está numa defesa Muito grande Muito Gigante Ou seja Se a gente for Matar ele lá Agora Vai demorar Muito tempo Assim Cerca de uns Vinte segundos Vinte minutos Pra matar ele Tá Eu tô mostrando pra vocês É aquele boss Aquele peixe lá Agora a gente vai completar A quest dele Né Vou falar com o peixe Aqui de novo Vocês vão ter que matar Vinte mobs Aqui Tanto Esses Essas bolinhas Com espinho Né Quanto essas Sem espinho São dez De cada um Você tem que matar Como está pedindo A quest Aqui Né Beleza Matou as dez É só falar com Esse peixe aqui De novo E o boss Lá dentro Vai morrer Vai ver Olha lá Ele morreu Sumiu E vai aparecer Um outro Que é O sem Armadura gigantesca Ele é um boss Cara Que ele faz Uma espécie De águas Né Que dá dano Em você Então O que eu conselho Mate ele bem rápido Porque quando mais demorar Né Mais dano Vai aumentar Porque ele faz Uma espécie De armadilha De trap No chão No qual arranca O seu dano Tá Arranca dano HP seu Então Fala pra você Tá matando ele O mais rápido possível Pra evitar Que ele encha Esse local Aqui de trap E venha te derrotar Com facilidade Matou ele Galera É só Pegar Ele ia fazer Uma trap Bem naquele local Lá Que era o baú Pega o item E vamos seguir Chegou aqui Galera Vamos falar Com esse peixe Aqui Falou com o peixe Agora a gente vai seguir Escorregou Toda a vida Pra matar O último boss Da DG Tá Que é esse Cavaleiro Né Esse minotauro Aqui De asa Tá Vamos se dizer Que é o próprio Priteus Né Centauro Aí Priteus A gente vai estar Matando ele Galera Esse boss Aqui Ele tem duas skills Né Além de usar O Essa perfuração Né Que é o seguinte Ele enche o sangue Depois que ele tá Mais ou menos Com o HP Aqui Ele começa a encher O sangue dele Tá Então o que que acontece Você não tiver Se você Se a BM Não for até Ele Matar ele Né Usa a áurea Pra estender A BM Tá Pra você Matar ele logo Porque quando Tipo assim Ele vai recuperar O sangue dele Aí se demorar Muito matar ele Ele vai recuperar O sangue dele De novo E vai recuperando Até encher o HP Todinho Então o que que acontece Se a sua BM Não for até matar ele Estenda a BM Tá Se a BM Se estendida Não matou Ele usou a BM3 Pra estar matando Ele o mais rápido possível Ele vai encher o HP dele Quer ver Agora ele não enche o HP dele Olha Quer ver Automaticamente O HP dele Enche Apareceu o Arling Ele invocou os cachorros Acho que ele bugou o sangue dele Quando buga assim O que que acontece O sangue dele já encheu Vocês podem ver O sangue dele nem desce mais É porque o HP dele já encheu Só que o jogo não demonstrou Demonstrou pra você Mas ele faz esse processo O que que acontece Agora quebra o baú Pega o item O que que acontece Como falei pra vocês O bracelete pretéus É agora A gente vai finalizar a quest E automaticamente A gente vai sair correndo Pra estar clicando Naquela parede Pra ser transportado Lá pra aquela Primeira sala do jogo Lá daqueles monstros De espinha Onde o sapo Transportava a gente O que que eu falei Se você acha que Eu vou estar fazendo O processo Se pra você Você achar que não Dá conta Eu falo pra você Tá fazendo Esse processo Sem finalizar a ADG Passar toda a ADG De novo Caminhando E chegar aqui E finalizar a ADG Mas como Eu vou estar mostrando Pra vocês Dá tempo De um minuto Fazer isso O que vocês vão fazer Se vocês tiverem moto Pode estar montando Se não tiver moto Dá pra estar indo Na esquiva mesmo Ou tá fazendo na esquiva Que não é todo mundo Que tem moto Tá Eu vou estar fazendo na esquiva Vou clicar aqui no Ovo pra estar finalizando a ADG Finalizou a ADG Pra aparecer o time ali É só sair correndo Vem Chega aqui Vira pra cá Vira pra cá Faça esse corredor aqui Tá Como eu falei pra vocês Tem um time lá De um minuto Tá lá no 45 segundos O restante pra finalizar a ADG É só vocês irem correndo Não demora muito Se não Se terá um minuto ali Já era Não tem como mais voltar Beleza O carro Não precisa esperar Chegou aqui Fala com a parede Trata transportada Aqui tá o baú do Preteus Quebra ele Tem a chance de vir Ou pode vir qualquer outro item aleatório Então beleza Tá finalizada a ADG Galera Se ficou alguma dúvida Alguma coisa que não entendeu Comenta nos comentários Que eu vou estar respondendo Pra vocês E é isso aí Valeu pelos novos inscritos E até a próxima Falou